o-o-o, o-o, o-o-o, o-o, sete. o-o-o, sete notas, o-o-o, mesmo pegando, mesmo pegando, mesmo pegando reto, eu posso pegar reto a frase no cru sem nenhuma técnica, sem nenhum acabamento será que dá pra fazer isso mesmo? é, mas vai acontecendo se eu atrasar se eu atrasar a técnica não sobressai então se eu acelerar é isso André? é? ah, sim, quer dizer que se eu aumentar a velocidade a técnica vai aparecendo, é isso? mas pra eu que sou iniciante, como é que eu devo fazer? ah, me conte ah, sim entendi, eu tenho que fazer lento oh, 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 oh contando o dedo? ah são sete notas sim beleza sete notas, beleza oh, 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 oh beleza, tá inicialmente eu posso fazer no dedo contando, sete notas oh, 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 oh no dedo, não é isso? e depois ah, tá depois que eu terminar depois que eu memorizar as sete vezes no dedo contando depois eu posso dispensar o dedo e fazer sem os dedos a mente já vai estar gravada, não é isso? beleza beleza ok, e aí eu continuo eu continuo fazendo a técnica essa frase de sete notas sim como é que eu faço? lento fazer lento ok oh, 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 oh fazer lento até fazer lento até eu gravar certo e depois e como é que eu mudo? quando é que eu vou saber que eu devo mudar alterar a velocidade? oh, 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 oh quando é que eu percebo? hum ah, tá quando eu tiver segurança quando eu perceber que eu já fiz que já tá legal tô fazendo sem os dedos já gravei tô fazendo seguro oh, oh, oh oh, oh oh, oh, oh beleza quer dizer que agora já senti seguro eu já posso mudar ou seja alterar a velocidade não é isso? pronto então então eu posso ir pra cá oh, 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 oh ah, entendi entendi aí eu posso repetir várias vezes, né? a primeira eu posso repetir várias vezes até eu pegar até o meu até o meu sentido encaixar não é isso? sentir firmeza eu posso mudar a velocidade oh, 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 oh eu posso fazer várias vezes eu vou fazer várias vezes depois que terminar pronto, terminou sim bacana então oh, 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 oh eu posso fazer até eu sentir seguro, né? sentir seguro agora eu posso mudar aumentar 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 a velocidade rapaz aumentar a velocidade oh, 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 oh oh, oh, oh eu posso repetir várias vezes, né? sim contanto que eu respeito o tempo de parada pra não se sentir cansado tudo que eu fizer tem que ser assim qualquer exercício qualquer coisa que eu fizer tem que fazer e repor, né? descansar oh, oh, oh não posso fazer oh, oh, oh oh, oh, oh tá tem que fazer oh, oh, oh não é isso? parar descansar não é isso? repor o ar pra depois fazer isso jóia bacana eu posso aumentar a velocidade? aumentar na mesma nota posso mudar de nota? não pra não atrapalhar ah, tá não é bom mudar de nota agora, né? eu posso mudar depois eu posso mudar alterar a nota depois quando eu tiver mais segurança ah, show de bola entendi sim vamos lá eu quero aprender mais sobre isso sobre a técnica sobre essas coisas assim oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh e se eu não souber fazer o acabamento? que tem gente que não sabe fazer o acabamento ou seja tem gente que não tem a vibração faz sem a vibração ah a parte quer dizer que a vibração é separado a pessoa aprende a fazer a vibração separada ah, tá quer dizer que a pessoa aprende a fazer a vibração oh, oh, oh esse negócio separado é? hum tem jeito tem forma pra fazer isso? tem exercício tem forma pra fazer oh, oh, oh essa tremura essa vibração separado sim, mas tem e aí depois como é que a pessoa vai fazer? a pessoa tá cantando tá fazendo sem a vibração depois vai fazer o exercício separado e vai ter como juntar esse negócio rapaz hã? tem como juntar? você tá dizendo tem como juntar então bacana tem como colocar essa parte que foi separada e juntar na música e fazer o acabamento entendi ah pá show de bola então bacana e aí gente como é que vocês estão? estão treinando mesmo? dá pra fazer isso? dá pra treinar isso? em casa? oh, oh oh são sete notas começa fazendo assim tá? foi assim que eu aprendi fazendo lentamente várias vezes repetindo claro que tem que descansar fazendo descansa fazendo descansa até sentir seguro sentir seguro pode aumentar a velocidade aumenta a velocidade tá? o meu canal aí tem centenas de dezenas de de vídeos ensinando o canto ensinando a postura vocal corporal o campo de ar que você tá cansado que é uma das coisas que muita gente sofre né? tem muita gente que ainda sofre com isso questão de música questão de de se sentir cansado quando tá se apresentando quando tá cantando beleza? e é isso aí então começa fazendo isso aí isso já faz parte da técnica vocal tá? não tenha preocupação com o André eu não sei fazer é vibração eu não sei vibrar André oh meu eu não sei fazer esse negócio de vibração tudo bem você não sabe você aprende tá? é pode ter dezenas de pessoas eu nunca vi é por conta disso que eu criei meus métodos de trabalho eu tenho o meu método de trabalho meu método de ensino ensinar os meus alunos tá? agora como tudo é online tá? entra pra aula meu filho vamos treinar ah mas eu já canto tem muita gente que já canta acho que não precisa aprender nada então ô meu filho a maioria dos meus alunos foram cantores e são cantores até hoje tá? a maioria dos meus alunos eram cantores são cantores tem gente que acha que já tá na igreja já tá participando do grupo de louvor já tá ali e não precisa aprender nada tá? isso é egoísmo viu? isso é egoísmo o egoísmo ó o egoísmo deixa o cara ai ai vai vai nessa eu tenho 25 anos como professor de música já tive mais de 1500 alunos tu acha que eu não aprendo não é? eu ensino enquanto eu tô ensinando eu tô aprendendo até hoje tá? o egoísmo faz a gente perder muita coisa o egoísmo faz a gente apanhar o egoísmo eu hoje eu me valorizo eu tenho o meu valor é a questão tem muitas pessoas que não confunde o seu valor com o egoísmo o egoísmo é uma coisa o meu valor é outra eu tenho o meu valor o meu valor como profissional o meu valor como músico o meu valor como compositor o meu valor como professor de música eu tenho o meu valor eu posso ditar as minhas regras é o meu valor não é egoísmo tá? o egoísmo é outra questão é outra coisa tá certo? e é um perigo e o egoísmo tem muita gente que tem tá? e o perigo maior ainda é quando as pessoas estão começando agora já estão com o egoísmo uma flor da pele isso que é o problema mas deixa pra lá essa não é a questão de hoje não a questão é de treinamentos você está treinando treinando tem muita gente que não gosta de treinar por isso que não melhora é por isso que não melhora o timbre não melhora essa voz rouca essa voz rachada essa voz suja é por isso que muitas vezes não melhora tá? porque não quer fazer o exercício não quer treinar então deixa a preguiça de lado bora meu filho descruza esses braços sai dessa maresma bora treinar treinar bora cantou? ei você mesmo você cantou tá ficando enferrujado por isso porque não tá treinando ei se você tem que voltar a treinar tem que treinar tem que é pra aprender mesmo tem gente que tem preguiça tem gente que não tem paciência porque eu não tenho paciência pra treinar não tem eu queria mas eu não tenho paciência eu não sei blá 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 e às vezes é por isso que muita gente faz as coisas erradas por isso porque não quer estudar tem muito vídeo aí ensinando né bem claro e e não quer aprender não quer não quer passar por esse processo de é minha gente eu já tive professor meu professor um professor da universidade já tive professor hoje eu escuto e eu escuto qualquer pessoa eu posso escutar o meu professor tá eu posso escutar o professor eu posso escutar um aluno ah mas o aluno é meu aluno eu que tenho que ensinar mas eu quero ouvir ele também deixar de besteira deixar de bobagem pois é minha gente a vida que nos ensina a vida nos ensina muita coisa continue treinando olá viu tá tem o zap aí pessoal o curso vai ser colocado aí pra vocês treinarem tá eu só quero gente que quer treinar gente que não quer treinar desistiu dois, três dias desistiu eu não quero não se for pra entrar no meu curso pra fazer isso nem entra eu nem quero quero gente compromissada quero gente que quer eu quero crescer André eu quero me tornar um profissional eu quero fazer bem feito pois é é você mesmo que eu quero gente que não quer nada então fica só por isso mesmo eu quero ver gente que quer eu quero bota aí na lista eu quero aprender mais eu quero melhorar eu quero pegar todas as mães que você puder me ensinar eu quero aprender e eu posso e eu tenho um gabarito pra isso ah eu quero participar do você pode participar do que você quiser do 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 programa de televisão do do concurso de música nós estamos elaborando um concurso de música aqui tá na cidade ah eu quero participar eu quero participar do concurso de música estadual eu quero participar do concurso de música lá no 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 vã vem quiser vim treinar comigo vem eu quero participar do no no eu preciso de um treinador preciso de alguém para me treinar então vem treinar comigo venha treinar comigo meu filho eu te desafio você mulher você homem jovem tá seja lá qual for venha treinar comigo venha eu lhe desafio de onde você de onde é que você mora não quero nem saber onde é que você mora São Paulo Bahia Rio de Janeiro blá 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 sei eu lhe desafio você vir treinar comigo você que quer crescer se não quiser nem ligue nem liga para mim tá mas se você quer tá pode ligar beleza André eu quero estudar com você eu quero participar de um programa de TV eu quero participar de um concurso mega então venha e pode citar que você aprendeu foi comigo tá bom muito babá muita gente não não isso aí é só fama é só conversa venha para cá que eu vou lhe ensinar teoria e prática tá teoria e prática tem gente que só sabe ensinar teoria não sabe prática não sabe fazer e não sabe ensinar prática eu vou te ensinar teoria e vou te ensinar prática tudo que você deve aprender para se tornar um cantor uma cantora profissional pra estourar mesmo a boca do balão botar pra torar na emenda entendeu é isso aí vamos pra cima vou deixar aí o zap viu fechou tchau 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 tchau